Décima sétima rodada do Brasileirão 2023, jogo Fluminense e Santos. Esse jogo será realizado no estádio do Maracanã, Mário Filho, Rio de Janeiro. Data desse jogo, 29 de setembro de 2023, 16 horas, horário de Brasília. Um jogo importantíssimo para o Fluminense, continua aí sonhando, quem sabe, pelo título. O Fluminense está com 25 pontos aí na sétima colocação. O Fernando Diniz talvez poupar alguns jogadores aí considerados importantes para estar diante do Argentino Júnior pela Libertadores da América próxima semana. Então vamos aí aprovar a escalação do Fluminense para esta partida aí deste sábado, 29 de setembro de 2023, 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Fábio Nugu, lateral direito Samuel Xavier. Zagueiro de área, Nino. Estreante, Marlon. Provavelmente no lugar de Felipe Melo. Marcelo. Porém pode entrar o Diogo Barbosa aí, que estreou contra o Curitiba. Volante, André. Lima. Poderá ser também Machinelli de repente. Paulo Henrique Gans. Porém tem uma opção também que foi contratado o Léo Fernandes. Pode ser uma boa opção também. No comando de ataque pela direita, John Arias. No comando de ataque pela esquerda, Keno. E voltando de suspensão, Germancano. Este é o time do Fluminense. Provável, Fernandes, né? A arbitragem está aí também. Vocês podem conferir. O árbitro principal do jogo. Assistente número 1, assistente número 2. O VAR, que é muito importante. Partida. Então é isso, galera. Esta foi a provável escalação do Fluminense para o jogo diante do Santos. Pelo Brasileirão, 2023, 17ª rodada. Fiquem todos com Deus. Saudações de colores. Valeu, galera. Valeu, galera.